de medicina do interior do estado, temos leitos funcionando em terapia intensiva, 10 leitos, tomografia contadorizada, pronta para ser viabilizada com recurso, neomatologia, banco de leite, quer dizer, sudoeste, jardim, hospital filantrópico sendo reformado e ampliado, e são os grandes hospitais regionais. Temos hospitais já inaugurados, funcionando em Itacuara do Sul, Sete Quedas, Cidrolândia, hospitais aprovados com o projeto pronto, hospitais que realmente precisam de funcionamento, em Bodoquena, hospital de Amambai, por exemplo, Amambai, por que Amambai? Por que nós vamos reformar e ampliar o hospital de Amambai? Porque há dois anos, há quase três anos, nós temos um esquema de realização de 80 cirurgias mensais com parceria do estado com sete municípios da região, igual nós estamos fazendo em Fátima do Sul, agora com 11 municípios da região. E uma dezena de outros projetos que eu vou perder tempo com isso, de explicar, porque é bastante longo, mas eu preciso falar um pouco da alta complexidade. Dourados, Dourados, o governador deu ordem, está em fase de habitação, de aprovação, não é um hospital, é um hospital de 200 leitos, mas é um complexo de saúde, com exame diagnóstico, centro de exame diagnóstico, com tudo, ressonância, tomografia e de exames de especialidade. Quer dizer, a pessoa que for referenciada de toda essa rede de hospitais regionais da região sul, para Dourados, vai ter em um lugar só o seu diagnóstico realizado, a sua consulta médica e o seu tratamento cirúrgico ou clínico realizado lá. Campo Grande, mesma coisa. Queria falar rapidamente do Hospital do Câncer, aqui o nosso grande parceiro, Hospital do Câncer, milagre. Um prédio parado há anos, em menos de dois anos, temos dois andares completamente feitos, tem tomografia funcionando, mamografia, o exame de ultrassom. E vamos começar rapidamente, colocando em funcionamento a ressonância, o acelerador linear, que se eu fosse julgar para essa coisa mais importante, que o BEPs que nós tínhamos em saúde em Mato Grosso do Sul é, acelerador linear, está de parabéns ao Hospital do Câncer. Eu queria fazer um parênteses aqui, a respeito da parceria importantíssima que o Estado desenvolveu. Por que o Hospital do Câncer? Porque estava na parada? Não. O Hospital do Câncer é porque nós tínhamos parceiros sérios, competentes. O Carlos realmente se demonstrou, se consolidou com uma grande liderança na área de saúde. O mandato que ele fez frente ao Hospital do Câncer, junto com uma chave, realmente foi alguma coisa exemplar, que o cara que coloca a altura de exercer a função...